As notícias na ERP, edição de António Feliciano. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, adverte que ficaria muito magoado caso a obra de requalificação da envolvente de Nacional 10, em Carvalhos de Figueiredo, não fosse iniciada até ao final do seu mandato. Ou seja, até ao prazo de um ano, o altar que disse esperar que a Câmara de Tomar avance para essa empreitada, que é uma reivindicação de há muito tempo por parte de Carvalhos de Figueiredo, localidade considerada por Augusto Barros como a mais desprezada ao nível de infraestruturas. Disse e continuo a dizer, Carvalhos de Figueiredo, nesta altura, talvez seja a população mais desprezada a nível de infraestruturas. Mas eu digo com toda a franquia de ideia mais desprezada que os processos de ordenamento para aquilo, para as obras que têm estado a avançar. Para haver expropriações. As expropriações têm que haver. Também houve na parte norte, teve que haver expropriações. E a 110 norte teve que ser feita. Passeias e tudo. Nós temos duas entradas, uma sul e uma norte. Até tolerámos um pouco nessa fase a norte porque havia um hospital. E o hospital precisava de coisa. Mas nesta altura já passaram esses tempos. Não podemos ir já a andar com paninhos quentes a deixar passar mais porque não pode passar. A Câmara tem que tomar medidas. Seja esta Câmara, seja quem vier, tem que tomar medidas sobre aquela artéria toda. Esta artéria que pode ir até o alto de Santa Cita. Quem é que pode andar hoje no Estado de 110? Carvalhos de Figueiredo, Salourense, Salones de Parmasco. Isto é horrível. É horrível. Admito que até a final do seu mandato a obra possa não ser iniciada? Eu espero que ela seja iniciada. Tenho toda a esperança disso. Ficaria muito magoado se ela não fosse iniciada no meu mandato. Por isso é o que estou a dizer. Preparando este ano, ainda tem um ano que vem, e que eu vejo ela andar. Não estou a dizer que seja uma obra para fazer porque nós sabemos que as obras, quando começam, demoram tempos infinitos. As pessoas estão saturadas as obras. Mas não, a gente nunca sabe saturar as obras porque todas elas demoram muito tempo. Demoram o tempo que é preciso. E nós temos de ter paciência para isso. Por isso eu digo e continuo a dizer. Aquilo que eu prometi à minha população, aquilo que eu prometi a muita gente, é que a 110 de Carvalhos de Figueiredo seria uma realidade a reabilitação daquilo. E muitas conversas têm, a nível que o Sr. Presidente, ainda ele já tem falado, muitas vezes, nas Assembleias Municipais, tem abordado o assunto e dessa obra e para a frente. Portanto, eu espero que isto não seja só um sistema de desabafo. que esteja um desabafo efetivo de uma obra de realidade. Augusto Barros, Presidente da Junta Urbana de Tomar, recorde-se que a propósito desta obra na Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações recentes à ERTE, não teve dúvidas em classificar a intervenção como prioritária, sendo que essa requalificação deverá ter o projeto concluído durante este outono. Supõe-se que estará em causa o investimento na ordem dos 7 a 8 milhões de euros. O grupo que assaltou recentemente uma orivezaria em Fátima, Conselho de Orem, e que foi depois apanhado em plena ponte 25 de Abril, está agora sob prisão preventiva. Os três homens respondem por roubo agravado e posse de arma proibida. O Ministério Público refere em comunicado que os indivíduos, no dia 28 de Agosto, entraram numa orivezaria na localidade de Fátima, empunhando uma arma de fogo que exibiram a funcionários e clientes. De seguida, com o auxílio de um martelo, partiram as vitrines do estabelecimento, onde se encontravam expostos objetos em ouro e prata, apoderando-se dos mesmos. Já no recente 14 de setembro, adotando o mesmo procedimento, o grupo deslocou-se de novo para a localidade de Fátima, onde entrou numa orivezaria e, da mesma forma, apoderou-se de objetos em ouro e prata que se encontravam expostos. O valor dos objetos subtraídos ultrapassa os 16, mil euros presentes a juiz, foi aplicada aos arguídos, fim dos interrogatórios, a medida de coação de prisão preventiva. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, promoveu uma conferência de imprensa para, acima de tudo, deixar uma mensagem de esperança aos cerca de 200 trabalhadores da empresa Tupperware, desde logo aos que compõem o dia-a-dia da unidade situada em Montalvo. Em pleno edifício da autarquia, Sérgio Oliveira reforçou que, ao final de uma semana de espera, recebeu alguns esclarecimentos daquela multinacional. Esclarecimentos esses que confirmaram a paragem de produção, com a justificação que aponta para a existência de muito estoque. O futuro está, pois, incerto, mas o autarca disse acreditar que irão surgir investidores que possam assumir a empresa, que, recorde-se, abriu falência nos Estados Unidos da América. O futuro da empresa é incerto. Estão em negociações com os investidores para ver se alguém dá continuidade ao negócio da Tupperware e que a produção da empresa está parada na freguesia de Montalvo, na Bélgica e na África do Sul, porque a justificação que deram foi que tinham estoques suficientes no armazém. Portanto, a Câmara Municipal tem acompanhado desde a primeira ordem e desde as primeiras notícias que saíram na comunicação social, porque a Câmara Municipal sobre esta situação e daquilo que se passava nos Estados Unidos da América através da comunicação social. Portanto, logo nesse dia a seguir pedimos esclarecimentos à empresa, que foram apresentados esta semana e, ao mesmo tempo, envolvemos o gabinete do Sr. Ministro da Economia, porque trata-se de uma empresa multinacional e, obviamente, por mais boa vontade e esforço que a Câmara Municipal tem e que se empenha neste processo, sem, digamos assim, o apoio do Ministério da Economia e do Governo da República, tornará-se difícil encontrar alguma solução que possa ajudar a manter esta empresa no nosso Conselho e os postos de trabalho que envolvem. Sérgio Oliveira reafirmou que a empresa poderia ter remetido a esclarecimentos mais cedo, reforçando, por outro lado, que ainda acredita no final feliz. Eu acho que os esclarecimentos podiam ter vindo mais cedo por parte da empresa. Demoraram praticamente uma semana até responder ao nosso pedido de esclarecimento. Relativamente à minha esperança, portanto, eu, por natureza, sou uma pessoa otimista. Portanto, eu à data de hoje, e isto não quer criar falsas expectativas a ninguém, mas eu à data de hoje, enquanto Presidente Cão, ainda acredito que a Taporgares vai manter-me em Montalva a trabalhar. Eu acredito nisso. Eu não posso transmitir mais do que aquilo que já transmiti, que é dizer que, da parte da Câmara Municipal, estamos empenhados em procurar as respostas, como já demonstramos que o fizemos, e que iremos pressionar e colaborar e falar com o Ministério da Economia para que sejam tomadas todas as decisões e todas as medidas que viabilizem a continuidade da Taporgares na Freguesia de Montalva no Conselho de Constituição. É esse o papel que a Câmara Municipal pode fazer. Relativamente ao facto da empresa dar os esclarecimentos, passado uma semana, e atenção que eu quero deixar isto claro, isto não é uma crítica, longe disso, do Presidente da Câmara à empresa e ao grupo. Mas a empresa em si, o grupo, há muitos anos nesta parte, porque teve sempre uma política muito fechada. Portanto, as informações, não é só esta matéria pela gravidade que tem, mas noutras com menos gravidade. Portanto, foi sempre uma empresa que teve uma política muito fechada sobre si mesma, as informações eram dadas internamente e, para o exterior, muito pouca coisa saiu. Portanto, não sei se isto é, porque desconheço alguma forma da cultura empresarial americana, portanto, desconheço isso, mas, obviamente, não posso, como já referi, deixar de lamentar que passou uma semana até que a empresa prestasse algum tipo de esclarecimento à Câmara Municipal. Em constância, o futuro da Taparuera em Montalvo preocupa, está incerto o futuro de 200 trabalhadores. A empresa abriu falência nos Estados Unidos e procura agora por investidores. Rádio Airs. Informação. Heróis do Mar, nobre povo, na São Paulo. O Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha foi o palco para a celebração dos 19 anos de existência da Brigada de Reação Rápida. Dezenas de militares alinharam em formatura numa demonstração evidente da capacidade de mencionada força que, desta forma, quis reforçar o seu vínculo com a comunidade que a envolve. Depois da intuação do hino, um momento sempre de muita emotividade e da homenagem a quem já partiu, registro para a intervenção do comandante da Brigada de Reação Rápida, Brigadeiro-General Felizberto Matias, que quis deixar garantias para o futuro no propósito de cumprir a missão a que está destinada. Ficou ainda a novidade em torno da instalação em Tancos da Unidade de Helicópteros de Apoio, Proteção e Evacuação do Exército. Aqui em Tancos, no centro do dispositivo, temos a Unidade de Apoio com a missão de apoiar o Comando da Brigada de Reação Rápida, a Companhia de Transmissões, o Núcleo de Apoio de Serviços Ligeiro e o Agrupamento Sanitário. Responsabilidades poderão ser agora ampliadas com a instalação da Unidade de Helicópteros de Apoio, Proteção e Evacuação do Exército. Quero deixar clara a vontade e determinação de todos os militares e civis que servem na Brigada de Reação Rápida. Esta sua Brigada mantém-se firme no propósito de estar pronta a cumprir a sua missão, acreditando no valor do nosso contributo para a concretização dos objetivos do Exército e de Portugal, razões que nos bastam para encarar o futuro com serenidade e confiança, tendo por convicção que os homens e mulheres que a que servem na Brigada são o seu mais valioso recurso. Somos uma força ligeira, de elevada prontidão e desempenho de excelência ao serviço de Portugal e dos portugueses. Esta sessão foi presidida pelo Chefe de Estado-Maior do Exército, o General Eduardo Mendes Ferrão, que começou por deixar claro que a Brigada de Reação Rápida tem um excepcional espírito de missão e dedicação. A Brigada de Reação Rápida é uma unidade de referência no seio do Exército, não só pela sua flexibilidade de grego e os dados de índice de prontidão e operacionalidade, mas, particularmente, pelo seu excepcional espírito de missão e a extraordinária dedicação, sendo criadora de ilustres serviços e de importantes missões, designadamente na satisfação dos compromissos internacionais assumidos por Portugal e na salvaguarda das populações. No cumprimento destas sublimas missões, o Exército nunca falha. O Exército existe para servir, para servir a bátria e a causa pública, para proteger pessoas e bens. Neste envolvente, presto aqui pública homenagem a todos os militares que, de forma pronta e inequívoca, imboídos da curada locação de serviço público, arraigada determinação e incondicional dedicação, aguearam, de forma direta e indireta, o combate aos incêndios que, nas últimas semanas, assolaram o continente, tal como o fizeram as unidades da Zona Militar da Madeira no passado mês de agosto. Acrescente-se que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, foi condecorado com a medalha Afonso Henriquez, primeira classe, distinção que enaltece militares e civis por relevantes serviços prestados ao Exército. Está em risco de ruir uma das casas de água do aqueduto dos Pegões, em Carregueiros, Conselho de Tomar. O alerta é do presidente da junta daquela freguesia, Francisco Santos, em entrevista na ERTE, à altura em que deu conta do estado de degradação do imóvel. O altarca não tem dúvidas que o aqueduto dos Pegões tem estado votado ao esquecimento por parte da entidade que o tutela e que só uma intervenção urgente pode impedir a ruína da casa de água. O aqueduto é realmente uma joia que temos ali e que nunca foi e não é e não será de certeza nos próximos anos devidamente acariciado e nós sabemos o estado de abandono que está o aqueduto e não só o aqueduto como certas casas de água e uma delas mesmo em risco de destruir e nós falamos já com quem direito e pessoas amigas que talvez será nos próximos anos também próximos anos, mas tem que ser anos muito curtos a fazer realmente ver que aquela importante casa de água que se não se fizer uma manutenção rápida ela vai ruir e é uma casa de água linda que vamos perder na freguesia e todo o monumento vai perder porque o monumento não é os Pegões Altos em si o monumento é todos aqueles sete quilómetros de nascentes ao longo dele, é claro que não está metade dele, 90% não está visitável não está transitável mas pronto, nós quando temos pessoas a pedir-nos para visitar nós vamos com os miúdos com os rapazes, vamos limpando vamos fazendo algo junto pelo menos junto às nascentes para que as pessoas consigam visitar as nascentes claro que seria importante ter o aqueduto na sua extensão toda visitável de todo o ano e é isso que também era importante ter mas claro que a junta não tem capacidade para o fazer nem podemos em certas a casa de água a mãe de água portanto não podemos intervir nela não podemos ser nós portanto tem que ser quem de direito e com autorização de quem de direito a mexer nela mas tem que ser mexida porque ela vai ruir um dia estamos mãos e peças atadas porque quem de direito também não vai olhando para ele com o devido valor mas penso que se calhar com a pressão da freguesia com a pressão do município há situações como foi aquela intervenção nos arcos há uns anos portanto se calhar também temos que tomar posição junto ao município e a freguesia para que haja intervenções nomeadamente naquela casa de água um dos nossos projetos para estes 4 anos claro que não é executável era ter fazer um trilho um trilho junto a grande parte dos pegões claro não conseguimos não vamos fazer é difícil vamos fazendo ponto como disse vamos fazendo pontualmente quando as pessoas nos pedem para fazer um passeio nas nascentes como nós chamamos vamos fazendo pontualmente mas claro que o bom seria ter mesmo um trilho marcado também onde as pessoas fossem sem precisar de pedir portanto sabiam que tinham e se calhar também ao passar lá os caminhos se iam mantendo transitáveis que era isso que era importante também mas é um desafio também para um executivo da junta pôr aquele pôr o monumento visitável a 100% está então em risco derruir uma das casas de água do aqueduto dos pegões encarregueiros conselho de tomar o alerta do presidente de junta Francisco Santos um homem de 32 anos foi detido pela prática de vários crimes de abusos de confiança falsificação do documento furto qualificado e furto na forma tentada no conselho de Pombal distrito de Leiria na sequência de uma investigação que decorreu há cerca de dois meses os militares da GNR apuraram que as vítimas proprietárias de casas de aluguer e venda de materiais e máquinas de construção civil alugaram os seus equipamentos a um indivíduo que posteriormente efetuava a venda desses equipamentos com recurso a plataformas digitais causando prejuízo global para as vítimas de cerca de 60 mil euros no seguimento das diligências policiais realizadas no conselho de Pombal e ainda nos distritos de Aveiro Braga Bragança Beja Castelo Branco Coimbra Lisboa Santarém Setúbal Évora Porto e Vila Real foi dado cumprimento ao mandato de busca domiciliária precisamente no conselho de Pombal que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de 3.161 euros em numerário um computador portátil um telemóvel um tablet 11 placas compactadoras 6 máquinas compactadoras e 3 máquinas de corte o detido será presente no Tribunal Judicial de Leiria para a aplicação das medidas de coação Rádio Air Informação O alerta foi dado por volta da uma da manhã desta sexta-feira havia registro para um possível incêndio urbano no andar situado na rua Diogo de Arruda em Tomar alerta esse dado por vizinhos do imóvel de onde se estava a sair fumo chegados ao local os bombeiros navantinos num total de oito operacionais mobilizados constataram que o foco se centrou numa panela que ficou demasiado tempo ao lume isto porque ao que tudo indica a pessoa que estava a cozinhar supostamente adormeceu felizmente não houve consequências graves desta ocorrência para além dos bombeiros registro para a presença da Polícia de Segurança Pública altura agora de avançarmos para a nota do dia hoje com Bruno Graça das nuvens negras que se abatem sobre mais de uma centena de trabalhadores da Tema Home ao não cumprimento pela Câmara Municipal de Tomar do artigo 57 da Constituição da República Portuguesa que consagra o direito dos trabalhadores à greve devidamente regulado no Código de Trabalho esta semana não faltam assuntos para serem abordados neste espaço de opinião desde logo reunimos a Assembleia Municipal para discutir e votar documentos com alguma polémica e importância são temas desta Assembleia um regulamento de uso de fogo e limpeza de terrenos em áreas edificadas e terrenos em lotes em solo urbano um contrato de cedência de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento básico e respectiva renda a receber pelo município da empresa Águas de Val do Tejo a Carta Social Municipal e também o relatório de gestão da Teja Ambiente referente ao ano 2023 mas hoje assumo uma maior revelância a possibilidade da empresa Tema Home poder encerrar lançando mais de uma centena de trabalhadores no desemprego o que seria uma situação desastrosa para o tecido económico e social do Conselho exigindo que se juntem todas as forças possíveis para evitar que tal venha a ocorrer a defesa dos postos de trabalho destes trabalhadores não é apenas uma questão de justiça laboral mas também de responsabilidade social e de preservação da coesão económica do nosso Conselho o município de Tomar Câmara e Assembleia não podem ser espectadores passivos desta situação e tudo devem fazer para que seja possível criar condições para que a empresa ultrapasse as suas atuais dificuldades um outro acontecimento ocorrido na passada sexta-feira em Tomar politicamente inaceitável foi a violação pela Câmara Municipal do artigo 57 da Constituição da República e do artigo 535 do Código de Trabalho com efeito a atitude do Sr. Presidente Câmara ao calcionar a atitude da sua vereadora que fazendo-se acompanhar por um trabalhador aposentado abriram as instalações do mercado municipal só pode merecer o mais vivo repúdio pelo desrespeito que esta atitude manifesta pela luta dos trabalhadores pelo direito à greve que a Constituição consagra este comportamento vindo de uma estrutura do próprio aparelho do Estado não é aceitável e exige-se que haja consequências vereador e trabalhador aposentado na altura foram identificados pela PSP para a elaboração do respectivo alto de notícia que seguirá o seu trâmite mas para que nem tudo seja negativo nestes últimos dias só dar os passos que vão sendo dados pelos agricultores e regantes da freguesia de São Pedro de Tomar para potenciar a barragem do carril ao serviço da agricultura e de economia local a comissão instaladora da sua associação vai ser recebida a seu pedido pela comissão permanente da Assembleia Municipal finalmente uma palavra para a justa homenagem pública a Júlio Oliveira um homem do povo de 89 anos de idade e que tem e continua a ter uma vida dedicada ao serviço e à defesa da cultura popular tendo a sua ação sido decisiva na criação do rancho de São Miguel e o dos gaiteiros dos brasões ocorreu em carregueiros e foi promovida pelo centro criativo de carregueiros Bruno Graça aqui com a sua nota do dia Rádio Web a primeira a informar está finalizado mais este espaço de notícias continue connosco estas e outras notícias em rádio herpes ponto pt Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web